Olá, leitores de Popular! Hoje nós queremos perguntar a você o seguinte, como é que se pronuncia esta palavra que você está vendo aqui agora? É subsídio ou subsídio? Muita gente usa a palavra. E aí, como é que é a pronúncia? Vamos ver? Bem, a palavra é subsídio. Sim, se lê como se lê o S, por exemplo, em súmula. Sim, o S com som de S. Não se pode falar subsídio, coisíssima nenhuma. E por quê? Porque o S só pode ter som de Z quando ele está entre duas vogais. É o caso, por exemplo, que acontece com a palavra casa, que está agrafada aqui. Você percebe que o S está entre duas vogais, por isso com o som de Z. Então, a palavra é subsídio e não subsídio. Se você tiver alguma dúvida, lembre-se, mande para nós aqui no Português Expresso e nós respondemos a você.